Música Estava hoje, no perão de emprego, no shopping de dia 10. Chegando lá, tinha milhões e milhões de pessoas para durar 200 vagas. Tinha mãe com filho no colo. Tinha muita gente mesmo, até sem hora de dar. Tinha gente que chegou lá, 1h30 da manhã, para ser atendida a 10 horas. Quando foi por volta de 11h30, fecharam o shopping. Não deram explicação para ninguém. Fechou o shopping, nisso começou a chegar a cabalaria da polícia. Começou a chegar carro da polícia, era carro de carro da polícia. Começou a bater em todo mundo. Era spray de pimenta, era bala de borracha para todo lado. Nisso, o povo foi tudo sair. E a única coisa que nós conseguimos pegar, foi isso aqui. E ainda, o cara olhou na minha cara e falou, não é certeza que tem emprego. Eu vim aqui para a gente investigar o meu direito. Eu sou jovem, eu tenho direito. Se eu não lutar pelo meu direito, quem é que vai lutar por mim? Acabo de descer do tempo, não. Veio um indivíduo que não tem o que fazer. Me manda eu falar a boca. Cada pessoa é uma boca vagabunda. E isso tem testemunha, porque ele chamou sim. E é isso que eu tenho para falar.